Oi pessoal, sejam todos bem-vindos à grande exposição de artes do quintal. Os artistas têm mandado muita coisa, são desenhos, caricaturas, pinturas, coisas lindas. Será que o seu vai aparecer hoje? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Uau, lindos, inspirados, criativos, maravilhosos, gostei. E se você quiser mandar também um desenho pra cá, anote o endereço. Escreva para Quintal da Cultura. Caixa Postal 11 544, CEP 050 36-900, São Paulo USB, São Paulo USB, São Paulo USB. E se você já mandou, manda outro que a gente mostra também. Até já pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.